E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante por aqui, que é como fazer o Vaquinha divulgar a minha campanha. E como sabemos, a divulgação é a parte mais importante para que a sua Vaquinha tenha sucesso. Então queremos que todas as Vaquinhas consigam se beneficiar dessa ajuda. E por isso, nós criamos algumas formas de te ajudar a fazer a divulgação da sua Vaquinha de forma justa e transparente. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dizer como fazer a divulgação da sua Vaquinha nos nossos canais. Dia da Vaquinha. O Dia da Vaquinha acontece toda semana. Este é o dia que o perfil do Vaquinha nas redes sociais compartilha as campanhas dos usuários que marcam o nosso perfil. Você pode participar do Dia da Vaquinha no Instagram ou no Twitter. No Instagram, basta fazer uma publicação no feed ou nos stories e marcar o arroba Vaquinha. Mas preste atenção, o Dia da Vaquinha é na segunda-feira e você precisa fazer essa publicação até às 5 horas da tarde. Já no Twitter, você precisa fazer um post e marcar o arroba Vaquinha e a hashtag Dia da Vaquinha, assim como está aqui na tela. E preste atenção, o Dia da Vaquinha no Twitter é na quinta-feira até às 17 horas. Vaquinha mais compartilhada. A nossa equipe fica ligada na campanha que feiras a maior divulgação nas redes sociais. E como benefício desse esforço, a gente faz o compartilhamento da sua campanha no nosso perfil. Vaquinhas da capa. Você já entrou no site do Vaquinha e reparou que algumas campanhas ficam na capa do site? As 9 Vaquinhas que estão ali na capa são as Vaquinhas que mais arrecadaram nas últimas 24 horas. E além desse destaque, essas campanhas podem aparecer nas nossas redes sociais ou em campanhas de e-mail marketing. Curadoria de Vaquinhas. Nosso time está sempre ligado nos acontecimentos do Brasil e do mundo, além do nosso calendário comercial, para sempre gerar oportunidades de novas Vaquinhas. Então, nesses casos, quando existe uma causa por trás das Vaquinhas, nós fazemos uma curadoria de Vaquinhas com uma série de Vaquinhas relacionadas a esta causa e divulgamos a causa, incluindo as Vaquinhas recentes que foram abertas com essa temática. E, por fim, nós fazemos a divulgação desta Curadoria para apoiar esta causa específica. Viu? Você também pode ter a sua Vaquinha divulgada nas nossas redes sociais. Então, fica ligado e sempre preencha todos os dados da sua campanha, como meta, descrição e foto. Isso é o mais importante para as pessoas aderirem à sua causa e contribuírem na sua campanha. Quer mais dicas de como fazer a divulgação da sua Vaquinha nas redes sociais? Essa playlist aqui é para você. E se ainda ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente retorna para vocês. E até a próxima semana! E aí